E se sim, já sei o que é o que é E se aro o meu amor É só o que é o que é Minha voz é tão querida Tudo sei o que é o Senhor Minha luz é o que é Nossa senhora Minha luz é o que é 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal